de Mário Zembejal, à noite logo se vê. Antes da enciclopédia experimentei outras ocupações. Quase todas, menos finanças. Filho de pai cigano e mãe finlandesa, herdei personalidade complexa e um naipe de dons adequados ao que for preciso. Esforcei-me como explicador de geografia, motorista de camião, massagista, vendedor de frigoríficos, delegado de propaganda médica, alfébre, animador de cruzeiros, sei lá. Mas vocação, propriamente dita, sempre o sobrenatural. E não por capricho. Mania sem bases. Eu mesmo, na infância, fui possuidor de poderes extraordinários. Manifestaram-se em cadeia. Não me venham com essa das coincidências. A revelação chegou no dia em que chutei à parede, falhei o bolo e a bola entrou no restaurante, quebrando alguma louça. Antidesportivo e com a faca da cozinha, o chefe de mesa mostrou-se à porta, cortando em talhadas a minha bola de borracha, furioso, praguejei. Oxalá, a faca te cortasse o cu. Dito e feito. O chefe de mesa fraquejou das pernas, entrou em queda, acudiu com as mãos a proteger a retaguarda, golpeou uma nádega, os clientes abandonaram as suas meias doses e correram com guardanapos para estancar o sangue. Não estancava. Alguém gritou. Ligaduras! Precisam-se ligaduras! E então rasgaram as toalhas em tiras. Salvou-se. Mas toda a semana se sentou de perfil. Afastei-me. Muito impressionado. E assim, quando um automóvel avançando vai doce sobre as poças, me salpicou as calças novas. Problema.